Distinguir entre lei e evangelho, esta é a principal tarefa do teólogo. Eu sou o Alex e este é o Luter2Go, seu vídeo de teologia de Lutero, luteranismo e coisas afins aqui no Bibotal. Seja bem-vindo ao ano de 2018 e mais um vídeo nosso aqui no Luter2Go. Dessa vez falando sobre lei e evangelho. A principal distinção da teologia de Lutero, tema quente, sempre treta, e é por isso que a gente vai começar o ano falando dele aqui no nosso canal. Quando se fala de distinção entre lei e evangelho, geralmente há uma série de dúvidas, mas a gente vai começar pelos basics da coisa. Vamos começar falando sobre o que é lei e o que é evangelho. Bom, Lutero define lei como toda palavra que exige, toda palavra de Deus, que tem um imperativo, um mandamento, uma ordem, que acusa o pecado, que mostra o que é correto, que mostra a nossa situação diante de Deus, que ordena as coisas deste mundo, as ordens criacionais, que mantém tudo no seu devido lugar. Em contrapartida, evangelho é aquela palavra de Deus que promove perdão dos pecados. É a promessa de Deus de que ele quer te perdoar, de que ele quer te salvar. Este então é o evangelho, em contrapartida a lei. Mas aí vem mais uma dúvida. Pois é, Alex, lei e evangelho são duas coisas distintas, separadas, dualísticas? Elas brigam entre si? Como é que elas se relacionam? Lei e evangelho se relacionam, conforme, por exemplo, Karl Bratton entende assim, como uma distinção. Você tem uma única palavra de Deus, que vem em duas formas, cada uma para cumprir um propósito específico. Como é que isso funciona? Lutero explica isso a partir da doutrina das duas naturezas. Na doutrina das duas naturezas é assim que funciona, que Jesus Cristo, na única pessoa, na hipóstase de Jesus Cristo, está presente a natureza humana e a natureza divina. Então Jesus é totalmente humano e totalmente divino, ao mesmo tempo em que ele é uma única, uma só pessoa. Dessa mesma forma, a palavra de Deus é uma única e excelente palavra de Deus, mas que chega a nós na forma de lei e evangelho, que vem a nós em duas formas específicas. Então, uma palavra que nos acusa, que nos mostra a direção, que ordena o caos, que mantém a criação, e uma palavra que nos mostra a salvação, que nos quer orientar de volta ao Pai, que nos quer oferecer a oportunidade de mudar de vida. Tá, mas e aí? Como é que elas se relacionam? E como é essa questão da divisão ou separação, ou, melhor dizendo, distinção? A distinção funciona o seguinte. Se você pegar o evangelho, por exemplo, perdão dos pecados, e você dizer que isso é uma lei, então o que vai acontecer? Você vai dizer que Deus é obrigado a perdoar os teus pecados, porque ele disse e ele está obrigado a fazer isso. Embora ele tenha prometido, você vai tornar isso como algo, como uma obrigação. Você vai pegar algo que ele te promete e dizer que ele está obrigado a essa promessa. Ou, talvez, mais complexo ainda seria, ou mais difícil seria, ainda pegar uma palavra, como, por exemplo, quem crer e for batizado será salvo, e dizer, olha, está dito ali que quem crer e for batizado será salvo. Logo, se cumprirmos o ritual do batismo e a confissão externa da palavra, seremos salvos. Logo, criamos uma lei para isso, uma espécie de automatismo, e as pessoas confessam na frente da igreja, são batizadas, e Deus está obrigado a salvá-los, porque nós cumprimos o automatismo registrado na Escritura. Logo, eu tenho direito a isso, estou cumprindo a lei e quero ter. E aí, o problema é que a gente confunde a promessa de salvação contida nesse versículo e transforma ela numa lei, onde, se você faz A, você recebe consequência B. E não é assim que as coisas estão construídas dentro da narrativa do Evangelho. Nessa narrativa do Evangelho, é assim que Deus se compromete com o ser humano em sua plena liberdade. É a sua vontade salvífica para com o ser humano, e não uma obrigação, algo que o ser humano faz e daí Deus vai também completar ou fazer também. Essa espécie de sinergismo aí também não colabora em nada nessa compreensão. Agora, a gente também pode entender a lei sem o Evangelho. E aí vai acontecer, por exemplo, quando, vou usar um exemplo aqui de um crime, um crime é cometido e o Estado, ao invés de usar a lei, usa o Evangelho. Diga, fulano roubou, deixa ele livre. É, nós temos que perdoar, é, o Evangelho. Nós somos um país evangélico, então nós vamos usar o Evangelho, vamos perdoar as pessoas, ninguém será culpado de nada, não podemos criminalizar as pessoas, porque o Evangelho diz que é o amor, acima de tudo. Você vê qual que é o problema? O problema é que o objetivo de cada palavra, ou seja, um imperativo que tem um objetivo de dizer qual é o comportamento que se espera, qual é o comportamento bom, o que é a verdade, o que é correto, o que é justo, é ignorado. Você pega um imperativo e se lê ele como se fosse uma proposição, e uma proposição você pega e lê ela como se fosse um imperativo. E aí causa uma confusão absurda. Ou seja, probleminha de hermenêutica básica, né? Então vamos consertar esse probleminha de hermenêutica básica. Lutero propõe um único e mesmo Deus. Fala, é uma só palavra de Deus, é só um Deus que fala, é só ele que se revela, e ele se revela tanto para a salvação quanto para a condenação. Se revela falando o que ele espera de nós e nos proporcionando o perdão dos pecados e vida eterna com ele. Maravilhoso isso, né? Só que ele tem problemas práticos. Há aqueles que dizem que primeiro precisa vir lei para depois o evangelho. Por exemplo, é preciso pregar miseráveis pecadores, vocês atentam contra a vontade de Deus, vocês têm feito tudo errado e por isso merecem a condenação eterna. Mas, como eu sou bonzinho, ele perdoou o seu pecado, vem agora aqui. Então essa ideia, muitos acusaram essa ideia de que é preciso primeiro uma pregação que martele nas consciências e que é uma espécie de metodismo na pregação. Não aqui nada a ver com a igreja metodista, metodismo na pregação, que tem que ser assim a lei primeiro para chicotear o evangelho, para salvar depois. Parece que Lutero muitas vezes pensou assim. Muitos textos dão a entender que isso seria assim mesmo. Porém, Lutero fala de uma dinâmica de retorno ao batismo, inclusive para aquele que já é salvo, para aquele que já é convertido, para aquele que já vive na realidade do evangelho. Ele precisa sempre de novo da palavra de a lei para acusá-lo, para fazê-lo retornar, para colocar ele na realidade da vida. Então, nem sempre vai acontecer assim na experiência de cada cristão, de cada pessoa, que a lei precisa vir primeiro para depois vir o evangelho, para depois vir a lei, para depois vir o evangelho. Muitas vezes pode acontecer, como por exemplo Francis Schaeffer diz, uma pré-evangelização, digamos, na forma de uma revelação natural, de uma graça comum, e a pessoa tem uma consciência de Deus. Junto com essa consciência de Deus, ele tem uma consciência de sua diminuta condição perante o grandioso Criador, e é essa consciência que vai levar ele a uma consciência de lei, a uma consciência da necessidade dele diante do Criador, e é isso que Lutero chama de lei. E aí, então, ele vai ter, ao ter contato com essa lei e com esse Criador, e receber, então, de fato, a pregação do evangelho, ele vai poder ser tocado pela graça que o alcança. Então, aí, talvez, Francis Schaeffer nos ajude a entender um pouquinho como essa dinâmica pode acontecer de formas diferentes, e não naquele procedimento padrão, lei depois do evangelho, lei depois do evangelho. Pode ser que as coisas aconteçam um pouco diferentes na prática, o fundamental é não confundir. Lei nunca vai deixar de ser lei, nunca vai deixar de acusar, de mostrar o pecado, de ordenar o que é bom, e o evangelho sempre vai ser aquela palavra da promessa, aquela palavra que oferece salvação. Ah, importante, não se quer dizer com isso que evangelho está no Novo Testamento e lei no Antigo Testamento. Não é um marcionismo reformatório, não é o marcião da reforma, não, tá? Gênesis 3, 15, Proto-Evangelho, já conhecido por todos nós, Lutero já enxergava ali evangelho, palavra de salvação. Abraão, chamado de Abraão, palavra de salvação. Moisés, saída do Egito, palavra de salvação. Jonas, palavra de salvação. Então, você vê todos esses episódios onde você vê evangelho no Antigo Testamento, graça no Antigo Testamento, salvação no Antigo Testamento. E você vê também, obviamente, lei, quando Paulo está dizendo o que é errado, né? Que o cristão não deve isso ou não deve aquilo. Quando Jesus aponta a ética do sermão do monte, também são palavras de exigência, palavras de lei, palavras que mostram o que é bom e o que é a vontade de Deus. Gostou? Curtiu do nosso vídeo? Entendeu um pouquinho a diferença entre ler e evangelho? Não entendeu? Não ficou claro? Comentários. Usem os comentários aqui embaixo, deixa aqui, eu vou me alegrar em responder você. dá aquele joinha, tá? Eu vivo de joinha. Então, eu preciso de joinha. Preciso que você curta o vídeo, que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, no seu grupo do WhatsApp, pro pessoal conhecer mais Lutero, né? Eu quero que o pessoal conheça mais Lutero e assim eu volto no mês que vem. E, pra você não perder o vídeo, sininho. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações. Valeu? Até a próxima e a gente se fala.